A portaria publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 9 de setembro, consta que a medida busca amenizar a ocorrência de incêndios florestais em todo o estado do Paraná. Porque a combinação de áreas há muito tempo sem chuva e a baixa umidade relativa do ar, com altas temperaturas atípicas para o inverno, fez com que o Paraná atingisse nesta semana o período de maior vulnerabilidade para queimadas ambientais. Prevê ainda que as usinas de produção de açúcar e álcool ficam responsáveis por comunicar sobre a proibição aos fornecedores de matéria-prima. A portaria 338 do IAT é referente à proibição da queima controlada em atividades agro-silvipasturis e também na atividade da colheita de cana. Então, ela vem atender o decreto estadual 7258, que decretou essa questão de emergência devido às altas temperaturas e o tempo seco que nós temos constatado, não só o estado do Paraná, mas grande parte do país. Mas no estado do Paraná daí foi publicado esse decreto e a proibição dessas queimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registrados mais de 10 mil focos de incêndio no estado do Paraná de janeiro a agosto deste ano, situação que fez com que o governador do estado decretasse situação de emergência por causa da estiagem. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável também está finalizando uma resolução técnica para minimizar os efeitos da seca no Paraná. A recomendação é que a população se sensibilize para evitar qualquer incêndio, evitando utilizar fogo para limpeza de terreno, não queimar lixo, não soltar balões e fazer a destinação correta do material vegetal, evitando montes de folhas e galhos. No caso de queimadas, a indicação é entrar em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros. Hoje nós temos uma situação bem crítica com relação aos incêndios florestais, então qualquer queimada pode se tornar um incêndio de grandes proporções, então por isso nós temos que tomar cuidado nesse momento das condições climáticas. O clima seco também causa desconforto respiratório e pode agravar condições respiratórias como asma e bronquite, em especial nas crianças. Isso acontece porque o tempo seco desidrata as vias aéreas e causa irritação, por isso neste período é importante se hidratar com bastante frequência.